Música Diferente de dois anos atrás, a General Motors vive um momento de retomada. Mas a crise econômica que abalou a montadora em 2008 e 2009, promoveu mudanças estratégicas que parecem se consolidar na edição 2010 do Salão de Paris, sobretudo em relação aos negócios envolvendo sua divisão alemã, a Opel. Na mostra francesa, os modelos da linha Chevrolet ganharam destaque na mesma proporção dos carros da bandeira europeia. E após quase se desfazer da Opel, alguns mercados, como o brasileiro, tem na feira parisiense uma ou mais visões do futuro. Principal destaque da Chevrolet em Paris, o Cruze-Ret chega para fazer dupla com a carroceria Sedan, já à venda nos Estados Unidos. No Brasil, os dois modelos são cotados para substituir Vectra Sedan e Vectra GT. Assim como o Sedan também presente no stand, o Cruze-Ret usará um motor 1.4 litro turbo, capaz de produzir 138 cavalos de potência. O Pequeno Spark, nome que significa faísca em inglês, é outro destaque da marca norte-americana na cidade lúcia. O hatch subcompacto já oferecido na Europa aparece em uma versão com carroceria pintada de rosa e outra com visual mais arrojado. Já o utilitário esportivo Captiva passou por uma leve reestilização, exclusiva para os mercados europeus. A principal mudança está na dianteira, com os faróis agora retangulares e levemente inclinados. A mostra francesa marcou ainda a estreia da minivan Orlando, modelo que leva até 7 passageiros e é uma opção a Opel Zafira. Posicionada à frente da Chevrolet, a área destinada aos modelos da Opel teve ainda mais uma estreia importante. O protótipo GTC antecipa como deve ser a próxima geração do astro europeu de duas portas. O desenho arrojado é inspirado no médio Insignia, o sucessor do Vectra na Europa. O estudo traz ainda o moderno motor 2.0 turbo com injeção direta e vigorosos 290 cv de potência.